Então meu povo, tudo certo? Hoje tem vídeo de preparação de sobrancelhas aqui pra vocês Atualizada porque eu tenho um vídeo muito antigo Acho que deve ter mais de um ano já aqui no canal Onde eu mostrava como eu fazia minhas sobrancelhas Numa época que eu acertei aí com quem eu tirava, tudo certinho E agora eu tô entrando numa nova fase assim Onde eu acertei com quem eu tiro E se vocês quiserem, quem for aqui da região Me manda direct lá no Instagram Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir Vamos ficar todo mundo juntinho aqui no canal O canal Instagram, Instagram, canal Assim pra vocês saberem todas as novidades sempre O meu Instagram é arroba carlasaparoli Então se você quiser saber quem tá cuidando da minha sobrancelha Vai lá e me manda um direct que eu te respondo, combinado Se você gostar do tutorial, que ficou bem rapidinho assim E a dica sem segredo Me conta aqui embaixo nos comentários Não esquece do like, de se inscrever no canal, beleza? E partiu ver como eu faço minhas sobrancelhas Vou aproveitar esse momento enquanto eu faço caretas aí Pra falar pra vocês assim, encontre o produtinho ideal Pra mim foi a pastinha da Anastácia, né? E assim, eu começo preenchendo Fazendo uma linha com a mão bem suave Do início da minha sobrancelha Indo ali pro final Tendo uma linha mesmo pra definir essa parte inferior Da minha sobrancelha Pego um pouquinho mais de produto E aí eu vou ali, ó Deixo um dedo do início dela E vou desenhando Procuro arquear bastante a parte de cima Porque eu gosto da parte de cima bem redondinha Aí vai do seu gosto, né? Mas eu gosto Eu acho que levanto o olhar Quanto mais redondinho tiver essa parte de cima da sobrancelha E aí o que sobra no pincel Eu esfumo pra cima ali no início da sobrancelha Giovana fazendo participação no vídeo Eu respondendo que estava gravando já, né? Normalmente quando eu tô preenchendo a sobrancelha Eu ainda não tô gravando Mas nesse dia eu estava, né? E aí dá pra ver bem certinho O que eu tava fazendo, né? O traço que eu passo até o final E aí não se preocupa Porque se no caso Não ficar no formato que você quer certinho Depois na hora de fazer a correção com o corretivo Você vai arrumar e deixar ela do jeitinho que você quer, tá? Preenche bastante ela do meio pro final Porque faz total diferença E quanto mais for se aproximando do início dela Você vai deixando mais leve a sua mão Com menos produto E esfumando bem mais ele Pra marcar bem menos Que é isso que vai fazer você conseguir Aquela sobrancelha bem natural Eu esfumo o início do olho com o dedo Pra tirar ainda um pouco do produto Que eu acho que ficou muito E aí depois com o que sobrou no produto No pincel de produto, né? Na realidade Eu venho fazendo um traço em cima Pra definir ela Desde o início Só que aí já tá com bem pouco produto Então assim Não fica aquele traço pesado Agora com o corretivo pastosinho Esse que eu tava usando Era o da paletinha da Ruby Rose Eu venho fazendo Todo esse desenho abaixo Da minha sobrancelha ali Limpando Deixando bem retinho Esse traço O mais preciso possível Com um pincel bem pequeno De cerdas sintéticas Mas pra ele ser bem firme Vai te ajudar muito nessa hora Uso uma mini beauty blender aí Uma mini espondinha Pra espumar esse corretivo Sem chegar muito próximo Da sobrancelha E eu tava cantando Não lembro o que agora Mais uma vez A sobrancelha esquerda Vem salvar a pátria Pra mim poder dar um zoom E vocês verem bem certinho O que eu tava fazendo, olha Definindo bem certinho Esse traço Esse final Pra ficar bem pontudinho ali Bem bonito E aí eu já aplico O corretivo na pálpebra Pra servir de primer Pra sombra Que ia vir em seguida Pro tutorial Que eu ia gravar Depois Com uma sombra beige Bem próxima No tom da minha pele No caso Essa é a lua Do quarteto Do pausa pra feminices Com a Tblogs Eu venho selando Bem rente A minha sobrancelha Esse corretivo E aí às vezes Eu levo Pra pálpebra Toda Às vezes eu fico Só ali Pra selar Pra garantir Que a hora que eu for Passar o iluminador Ou for Deixar ela mesmo Pra iluminando Vai ficar no tom da pele E fica muito bonito Esse efeito Na parte de cima Da sobrancelha Eu gosto mais De usar A base Que eu vou usar Por todo o rosto Que no caso Essa daí Que eu ia usar Era Uma da Mac Eu não lembro o nome Agora É uma que não é muito famosa E eu não gosto muito dela Vou ser bem sincera Eu tô usando ela mesmo Pra acabar Então não vem ao caso Não vou recomendar Uma coisa que eu não gosto Ela é muito leve E aí ó Com o mesmo pincel Que eu passei O corretivo Aí eu vou espirrar Eu tô gripada A gente mais uma vez Então relevem Desculpa Eu venho fazendo Todo esse contorno Em cima da sobrancelha Com cuidado Pra ficar bem perfeitinho Sem tirar Aquele arqueado Que eu falei Que eu acho que fica lindo Quando a gente consegue deixar Close Pra vocês verem Na sobrancelha direita Certinho Como eu faço Tô com a base Vem no rei Primeiro eu esfumo Com o pincel Esse corretivo Lá pra cima Né Deixando bem certinho Depois eu venho Com a mesma esponjinha Que eu usei embaixo E esfumo Pra tirar aquela marcação Não ficar aquela coisa Que você olha na foto E sabe que a sobrancelha Foi desenhada E aí eu venho Faço esse meinho Das sobrancelhas ali Que eu acho que é muito importante Também fazer Com delicadeza Sem estar com um pincel Muito grande Pra poder ficar bonito Sabe Porque às vezes A hora que você passa Uma esponja muito grande Ou um pincel muito grande Caga todo esse início Da sobrancelha E você perde todo o serviço Então é isso Meus amores Não tem muito segredo Pra você conseguir Chegar na sobrancelha Perfeita Mesmo que a sua sobrancelha Não seja Super Hiper Definida É só você ter paciência Um pincelzinho Fininho E o produto certo Que você Consiga usar Às vezes um fala Pra você assim E não usa lápis Outro usa sombra Não usa pastinha Você tem que testar O que você consegue Fazer melhor Tá Nem sempre o que é bom Pra mim E fácil Vai ser bom E fácil pra você Tá bom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa dica Um beijo E até o próximo vídeo Tchau